Bom dia, independente da hora do dia que você estiver vendo esse vídeo, como eu sempre digo, tanta tarde, tanta noite, fazem parte do dia. Meu nome é Leonardo e você está no canal na cama. O vídeo de hoje, dia 10 de outubro, é o vídeo que eu estou fazendo em homenagem às mulheres, porque hoje é o dia do combate à violência contra a mulher. E eu quis gravar esse vídeo para falar o seguinte, para o homem, homem não, para o indivíduo que bate à mulher, porque para mim, homem que bate à mulher não é homem, é um viadinho enrustido, além de ser um covarde, desgraçado, tá ligado? Tem medo de encarar o homem, então vai lá e bate na mulher, porque esse cara homem ele apanha, vira a cadelinha do cara, tá ligado? Então, principalmente se nesse vídeo, para falar para você, mulher, porque tem muita mulher que tem medo de denunciar, tem muita mulher que, ah, tadinho, ele não fez isso por mal, e não sei o quê. Se o cara te bate, denuncia, vai no hospital, faz o exame de corpo de delito, vai na polícia e faz o D.O., faz a ocorrência. Denuncia para poder acabar com a violência, só assim. Se o cara te espancar uma vez, pode ter certeza que não vai custar nada para a gente espancar uma segunda vez, e em casos extremos, e várias vezes passa no jornal essas coisas, o cara vai te espancar até te matar, tá ligado? Então, denuncia, denuncia, não deixa passar em branco. E você que nasceu homem, seja homem, não bate em mulher. Quer brigar? Vai para uma academia de luta, entra no RIG e briga lá, tá ligado? Briga com quem está disposto a brigar também, tá ligado? Por isso mais, o RIG é só para esse mesmo, faz para todos, Oh!